A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Venceu o mal aquele Que tudo atrai a si Qual vítima imolada Suspenso foi em ti Louvor, poder e glória Por ti subam, ó cruz Ao Deus que é mundo e trino Inacessível luz Arrebatasteis dos abismos Minha vida, ó Senhor O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu tremei Quando avançam os malvados contra mim Querendo devorar-me São eles inimigos e opressores Que tropeçam e sucumem Se os inimigos se acamparem contra mim Não temeram Não temerá meu coração Se contra mim uma batalha estourar Mesmo assim confiarei Ao Senhor Senhor eu peço apenas uma coisa E é só isto que eu desejo Habitar no santuário do Senhor Por toda a minha vida Saborear a suavidade do Senhor E contemplá-lo no seu templo Pois um abrigo me dará Sob o seu teto Nos dias da desgraça No interior de sua tenda De esconder-me E proteger-me Sobre a rocha E agora minha fronte se levanta Em meio aos inimigos Ofertarei um sacrifício de alegria No templo do Senhor Cantarei salmos ao Senhor Ao som da harpa E em luz de louvor Ó Senhor ouve a voz do meu apelo Atendei por compaixão Meu coração fala convosco confiante E os meus olhos os procuram Senhor é vossa face que eu procuro Não me escondar Não me escondais a vossa face Não afasteis em vossa ira o vosso servo Sois vós o meu auxílio Não me escondar Não me esqueçais nem me deixeis abandonado Meu Deus e salvado Se meu pai e minha mãe me abandonarem O Senhor me acolherá Ensinai-me Ensina-me, ó Senhor Vossos caminhos E mostrai-me E mostrai-me a estrada certa Por causa do inimigo Por causa do inimigo Espera no Senhor Espera no Senhor E tem coragem Espera no Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E não deixastes rir de mim, meus inimigos Senhor, clamei por vós pedindo ajuda E vós, meu Deus, me devolvestes à saúde Vós tirastes minha alma dos abismos E me salvastes quando estavas já morrendo Cantai salmos ao Senhor, povo fiel Dá-lhe graças, invocai seu santo nome Pois sua ira dura apenas um momento Mas sua bondade permanece a vida inteira Se a tarde vem o pranto visitar-nos De manhã nos vem saudar a alegria Nos momentos mais felizes eu dizia Jamais irei sofrer qualquer desgraça O maior poder me concedia a vossa graça Mas escondestes vossa face e perturbei-me Por vós, ó meu Senhor, agora eu clamo Imploro a piedade do meu Deus Que vantagem haverá com minha morte E que lucro se eu descer a sepultura Por acaso pode o pó agradecer-vos E anunciar vossa leal fidelidade Escutai-me, Senhor, Deus tem de piedade Sede, Senhor, o meu abrigo protetor Transformastes o meu pranto em uma festa Meus farrapos em adornos de alegria Para minha alma vos louvar ao som da harpa E ao invés de se calar agradecer-vos Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amei Em Judá o Senhor Deus é conhecido E seu nome é grandioso em Israel Em Salém ele fixou a sua tenda Em Sião edificou sua morada E ali quebrou os arcos e as flechas Os escudos, as espadas e outras armas Resplendente e majestoso aparecês Sobre montes de despojos conquistados Despojastes os guerreiros valorosos Que já dormem o seu sono derradeiro Incapazes de apelar para os seus braços Ante as vossas ameaças Ante as vossas ameaças, ó Senhor Estarreceram-se os carros e os cavalos Sois terrível realmente, Senhor Deus E quem pode resistir a vossa ira Lá do céu pronunciastes a sentença E a terra apavorou-se emudecer Quando Deus se levantou para julgar E libertar os oprimidos desta terra Mesmo a revolta dos mortais Mesmo a revolta dos mortais vos dará glória E os que sobrarão do furor vos louvarão Ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri Vós que os cercais trazem ofertas ao terrível Ele esmaga os reis da terra em seu orgulho E faz tremer os poderosos deste mundo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Arrebatastes dos abismos Minha vida, ó Senhor Temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o Justo Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados E não só pelos nossos Mas também pelos pecados do mundo inteiro É o Senhor quem dá morte e dá vida Faz descer a sepultura e faz voltar Pai cheio de bondade Pai cheio de bondade Vosso Filho Unigênito desceu a mansão dos mortos E dela ressurgiu vitorioso Concedei aos vossos fiéis Sepultados com ele no batismo Que pela força de sua ressurreição Participem da vida eterna com ele Que vive e reina para sempre Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.